Eu nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis, até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Eu nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis, até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Isso passa até por um espinho no meu coração, já o primeiro espinho da gestão, que é cancelar a oficina de música. Enquanto houver dor em espaço público, sem remédio, não haverá música em Curitiba. Porque eu não vou cantar uma pavana fúnebre para alemães e europeus que vêm passar o verão em Curitiba, se divertirem ou se distraírem, enquanto o nosso povo não tem médico nem remédio. Mas isso para a imagem cultural de Curitiba não pega mal? Não, para a imagem cultural de Curitiba pegará que é uma cidade realista que ama o seu povo. O que há de mais cultural do que tratar bem o seu povo? O que é cultura? É tudo aquilo que a gente sabe, depois que esquece tudo aquilo que aprendeu. Terá Curitiba, na sua visão de cultura, Reinaldo Bessa, esquecido a sua humanidade, esquecido a dor humana? Eu não quero essa cultura para Curitiba, a cultura perversa que quer fazer os outros sofrerem. Essa aqui não vingará, enquanto eu for o amoroso prefeito. Terá Curitiba, na sua visão de cultura, Reinaldo Bessa, esquecido a sua humanidade, esquecido a dor humana? Eu não quero essa cultura para Curitiba, a cultura perversa que quer fazer os outros sofrerem. Essa aqui não vingará, enquanto eu for o amoroso prefeito. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, DEM, encaminhou à Câmara Municipal de Curitiba um projeto que prevê multa para quem distribuir comida a pessoas em situação de rua sem autorização da Prefeitura. Segundo o texto, quem distribuir alimentos em desacordo com os horários, os datas e locais autorizados pelo município de Curitiba poderá ser multado de R$ 150 a R$ 550, depois de uma advertência. O projeto de lei entrou para votação na Câmara na última segunda-feira, 29, juntamente com o requerimento de que fosse votado em regime de urgência. O requerimento, entretanto, foi retirado de pauta pelos vereadores que optaram pela tramitação habitual. Na justificativa da proposta, o prefeito considerou que, no momento, a distribuição de alimentos tem sido realizada por instituições de caridade em locais públicos, abre aspas, com a ausência de parâmetros organizacionais, fecha aspas, e os restos deixados têm provocado acúmulo de resíduos e atraído vetores de doenças. De acordo com o projeto, qualquer movimento ou organização que quiser realizar ações solidárias precisaria de uma autorização da Prefeitura. A ação também teria de ocorrer conforme datas, horários e locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Seria aplicada uma multa de R$ 150 a R$ 550, para quem fizesse isso sem essa autorização. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto